Onde foi a Paris? A culpa não foi minha Saímos juntos Para adorar Se você alguém aceita Vá se analisar A trajetória Até me abertar A caminhada também Saí no meu Meu certo Eu não vou tentar Dê-te Por favor Dê-te Travendo Dê-te 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 Mas quando eu olho pra você Dê-te Dê-te Você tem que ir aí E subir Tua boca E subir Tua boca Enquanto eu olho pra você Dê-te Para adorar pra você E vejo a tua vitória Dê-te E subir Tua boca Música 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 Tinha que ser bem, tinha que ser, tinha que ser meu Eu não suporto, eu pergunto, tinha que ser Tão jeito de adorar, tinha que ser meu Tão jeito de adorar, tinha que ser Isso me incomoda, isso me incomoda Tão jeito de adorar, isso me incomoda Tinha que ser, tinha que ser meu imenta, isso me incomoda Isso me incomoda E isso me incomoda Ô glória da igraçã, eu sou meu Digo, d концé Ô glória da igraçã, ô glória da igraçã Ô glória da igraçã, eu sou o Dano Eu teludio de Merva, eu não sinto de novo Ô glória da igraçã com eu mendig rê Resposta! Resposta! Você não entende nada de adoração E adoração não se limitou nessa dimensão Ainda que me mate, que me merece Ainda que me mate, que me mate, que me mate, que me mate Você não entende nada de adoração E adoração não se limitou nessa dimensão Ainda que me mate, que me mate, que me mate Ainda que me mate, que me mate, que me mate Ainda que me mate, que me mate, que me mate Ainda 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 que me mate Ainda que me mate Ainda que me mate Ainda que me mate A CIDADE NO BRASIL